A maior parte desse trabalho está relacionado com a questão da natureza, o tema da natureza. Esse é um tema que eu venho desenvolvendo já há muitos anos, desde 2008, eu acho. Eu fiz uma exposição chamada Quando Eu Vi. Esse processo de observar a natureza desde 2008 até agora, vem fazendo com que eu perceba mudanças não só na natureza, mas na maneira como nós vivenciamos a natureza, na maneira com que a natureza existe no mundo, a questão climática, a questão ambiental. Meu nome é Cláudia Jacarib, eu sou fotógrafa. Eu sou fotógrafa, mas na realidade eu tenho uma necessidade de extrapolar muito a fotografia no sentido convencional. O meu trabalho, como ele é todo desenvolvido com essa questão da fisicalidade, eu tenho a necessidade de realmente produzir ele fisicamente para entender as dimensões, o peso, a visualidade que aquelas obras trazem. As pessoas têm um pouco uma imagem da fotografia como uma coisa instantânea. Para mim é o contrário, são processos longuíssimos, de muitos anos, um trabalho leva a outro, um trabalho gera o outro. E como tem todas essas possibilidades de desenvolver materiais, formatos, isso aí é um trabalho de estúdio de muito tempo. Aqui desse lado, vocês estão vendo já o que foi o início desse processo do projeto A Palma Filha. O que é a Palma Filha? A Palma Filha, na realidade, eu sou carioca, nasci no Rio, então, desde que eu me lembre de gente, eu ia no Jardim Botânico com os meus pais. E tem uma fileira de palmeiras imperiais que reza a lenda plantadas por Dom João quando veio para o Brasil. E aquela aléia é o marco do Jardim Botânico, porque você vai até o final dela e tem um chafariz, que é o chafariz principal do Jardim Botânico. Então, é um lugar que todo mundo conhece no Rio de Janeiro, é assim, um lugar icônico do Rio. E todas as palmeiras que estão lá são descendentes dessa primeira palmeira de Dom João. Primeira, chamava a Palma Mater e essas são todas a Palma Filha. Anos e anos e anos de ir lá, ver, olhar e com um olhar, não propriamente de botânica, mas no sentido da beleza e do desenho e das possibilidades estéticas e emocionais e de conteúdo que tem essa história, essa herança que vem de Portugal, se estabeleceu ali no Rio de Janeiro e é um lugar fundamental para todo mundo. Isso aqui são diversos momentos de maquetes até chegar ao resultado do Palma Filha. A minha reflexão sobre a questão da natureza saiu de 20 anos atrás, praticamente, de uma visão de uma natureza ainda muito longínqua, sob a qual a gente não tinha acesso a essa natureza que, de certa forma, eu estou trazendo para mim. Essas imagens, que na realidade são relevos, são imagens que vêm de um processo de amadurecimento dessa ideia da nossa relação com a natureza. São mãos segurando uma planta, outra planta, se relacionando de uma forma quase que afetiva com essa natureza. Por quê? Porque é esse momento que a gente precisa se conscientizar de que nós estamos, possivelmente, vendo um fim de um certo tipo de natureza. Então, cabe a nós entendermos isso e, de certa forma, cuidar. Além disso, uma outra característica desse trabalho é que não tem só a natureza aí. O que tem aí são fotos das palmas imperiais, dos troncos das palmas e também algumas coisas que ao longo das minhas viagens, lugares que eu vou, que eu vou passando, que, de certa forma, não são natureza. Ou são paredes descascando, ou são pedaços de pintura, são vestígios de outras coisas, mas, de certa forma, têm a mesma aparência da natureza. Em geral, meus trabalhos, eu sempre faço eles em termos de série. É difícil fazer uma imagem só, porque eu gosto da ideia das imagens se conversando entre elas. Então, elas são interessantes sozinhas, como uma coisa muito individual, ou esse conjunto que enriquece todo esse vocabulário, desse formato. Então, vamos lá. Então, vamos lá.